Olá, sou Giovana Guido, nutricionista esportiva, atleta biquíni fitness. Estou hoje aqui para falar sobre dieta low carb. Como queimar mais gordura corporal com a dieta low carb. Para quem não sabe muito bem, dieta low carb significa baixa em carboidratos. Então você, pouco a pouco, começa a eliminar todas as fontes de carboidratos não saudáveis e até mesmo saudáveis da sua dieta. Com isso, você vai forçar o seu corpo a deixar a glicose e o hormônio insulina mais baixos. E esse é o grande segredo de emagrecer. Porque você reduz o apetite, reduz a ingestão de alimentos e reduz o uso do açúcar como fonte de energia. O seu corpo começa a ir buscar a gordura estocada para usar como fonte de energia e desempenhar as funções que ele necessita. Então você força o seu corpo a queimar mais gordura. Por isso que esse tipo de dieta é tão eficaz. Porém, algumas pessoas, mesmo fazendo dieta low carb, não conseguem resultados bons. E por isso que eu trouxe três dicas especiais para você nesse vídeo de hoje. Então, fique comigo. Vamos lá. Primeira dica. Coloque a sua dieta low carb junto com um treino bem intenso de musculação. No começo vai ser difícil, porque você vai se sentir um pouco mais cansado, tá? Porque reduziu os carboidratos. Mas logo o seu corpo acostuma, tá? Então é tudo questão de paciência e você vai voltar a ter energia para fazer os exercícios. Só pelo fato de você fazer um treino de musculação com mais intensidade, você vai estimular o aumento de massa muscular. Isso vai fazer com que você queime mais gorduras ainda. Então, se você já faz a dieta low carb e não vê tantos resultados quanto você gostaria, comece a caprichar ainda mais nos seus treinos de musculação. Musculação é tudo, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu amo essa modalidade e ela traz muitos benefícios. Então, quando você coloca um pouco mais de massa magra no seu corpo, ele vira uma turbina de queimar gordura. Então, você pode estar dormindo, sentada, assistindo aqui esse vídeo, deitada. Então, você vai estar queimando gordura, porque você está caprichando nos seus treinos de musculação, ok? Só dieta emagrece sim. Mas primeiro, o corpo fica feio. Segundo, você desacelera o metabolismo. E terceiro, após algum tempo, você não tem resultados tão bons. Mas, se você faz dieta e treino de musculação, ou qualquer tipo de treino que tenha uma resistência, né? Tenha um peso para puxar, um peso para segurar, um peso para levantar e para empurrar. Qualquer coisa que desafie o seu corpo com pesos, ajuda no aumento de massa muscular, ok? A dica número dois. Além da dieta, além de reduzir os carboidratos na low carb, você tem que aumentar as gorduras boas. Por quê? Não basta só você comer proteína e um pouquinho de carbono ao dia. Não. Você vai entrar em estado de catabolismo. Vai queimar gordura? Vai queimar sim. Mas vai queimar massa muscular e vai reduzir o seu metabolismo. Em poucos meses ou semanas, você já não consegue emagrecer mais. A partir do momento que você coloca gorduras boas, gorduras naturais na sua dieta, gorduras que você goste, você começa a melhorar as suas funções hormonais, você tem mais saciedade, mais disposição, mais força, seu intestino funciona melhor. Então, com tudo funcionando melhor, você desincha, você acelera a queima de gordura, você tem mais energia, porque as pessoas que comem só um tequinho de carboidrato, que tá na dieta low carb, e comem só proteína, elas emagrecem, mas elas viram um bagaço às vezes, né? Porque não tem energia pra nada, mau humor toda hora, mesmo após a fase de adaptação. Então, você tem que colocar mais gorduras boas sim. As minhas preferidas são abacate, um pouco de castanhas, pasta de amendoim, coco ou óleo de coco, azeite, azeitonas, gordura do peixe. Eu, particularmente, não gosto muito de gordura da carne, do frango, de bacon, né? Gordura do porco, bacon. Mas tem gente que gosta, se você gosta, você pode incluir na sua alimentação. Eu, particularmente, não gosto. Então, vai tudo de acordo com o tipo de gordura que você gosta, pra incluir ali na sua dieta, ok? E a regrinha número 3. Fazer de uma a duas refeições livres na semana, onde você vai ter um pouco mais de carboidrato. Não é coisa gerar também, comer até, como se não houvesse amanhã, né? É alguma coisinha fora ali da sua dieta. Porque essa quantidadezinha extra de carboidratos vai prevenir ainda mais a quebra da massa muscular. Vai prevenir o catabolismo ainda mais. Então, sempre quando a gente entra num estado low carb, você força o corpo a queimar gordura, mas você pode perder massa muscular também. E só pelo fato de você fazer musculação, como eu já disse no número 1, e você ter uma ou duas refeições livres ali no final de semana, com um pouquinho mais de carbo, você dá um ópio no seu metabolismo. Então, você muda um pouco o processo, tá? Você pode comer o que você quiser nessa refeição livre. Muitas pessoas me perguntam, mas o que eu como nessa refeição livre? Escolhe uma refeição, não é o dia todo. Uma refeição, você vai comer o que você quiser. Se você quiser comer uma pizza, um lanche, um sorvete, um chocolate, o que você quiser. Sem também morrer de comer, como eu disse. E na refeição seguinte, você já volta pra sua dieta. Fazendo isso toda semana, o seu corpo não sofre prejuízo algum. Você fica feliz, porque comeu um negocinho ali que você gosta e sentiu falta. E você turbina ainda mais a sua queima de gordura, porque além de dar aquele up no metabolismo, você evita a quebra de massa muscular. Então, se você seguir a low carb junto com essas três coisas que eu falei aqui hoje, que é a musculação, mais gorduras boas na sua dieta, e uma ou duas refeições livres por semana, uma vez por semana. Você vai ter melhores resultados, ok? Então, comece a testar e depois me conte aqui nos comentários o que tem acontecido com você. E deixa aqui nos comentários também se você tem alguma dúvida sobre dieta low carb, pra que eu possa planejar os próximos vídeos, ok? Muito obrigada por assistir. Me segue lá no Instagram, arroba Giovanna Guido. Minha página do Face, Giovanna Guido também. E eu vou deixar aqui o link do meu segundo canal. Eu abri um canal em inglês, mas também com vídeos de exercícios e treinos que eu faço e que eu gosto, pra vocês darem uma olhada. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? Obrigada por assistir, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau, tchau.